E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo Café. Eu sou o Neto. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Dessa vez é uma coisa diferente. Seis milhões de dislikes. Não, mas dessa vez é um react e react de verdade. Porque as nossas análises, como a maioria sabe, o react é meio de segundo plano, né? A gente analisa a música aqui no canal, se você tá vindo pelo... É a primeira vez que tá chegando aqui. A primeira vez. A gente costuma pausar o vídeo, inclusive, quando a gente tá assistindo. Não, isso a gente vai pausar algumas vezes. Mas a gente costuma fazer análise musical. Sim. Então a gente pega, fala sobre produção, mixagem, etc, etc. E a gente traz conteúdo nerd. A gente fala sobre animes, fala sobre mapa de coisa, filme, trailer de filme. Inclusive, hoje mesmo saiu um trailer de filme, uma análise que a gente fez aqui. E lá a gente não pausa, a gente primeiro assiste e depois comenta. Exato. Da Mulher Maravilha. Sim. Então assiste aí também, né? E aqui a gente primeiro react, react mesmo. E único. E único, provavelmente. Por quê? Vamos até explicar aí pros nossos inscritos o porquê desse react. Primeiro que a gente trabalha com o YouTube. Então é legal ver, dar uma analisada com vocês no que que tá acontecendo. Segundo que tem música também. Então provavelmente a gente vai dar uma analisada nas músicas que aparecem ali. Não na música em si, mas no... Sobre o... Falar um pouco sobre essas músicas, né? Se a gente conheceu ou não. Então é legal a gente falar também sobre isso. E a gente não costuma fazer outras coisas, a gente não fica vendo vídeo de gente caindo na internet, sofrendo acidente. A parada aqui é mais focada em um conteúdo mesmo. Então provavelmente a gente só vai trazer outro react desse tipo, caso aconteça ano que vem outro remake. Isso, por alguma coisa muito inacreditável. É, ou alguma coisa bem específica, tá? Então é isso. Tá. Não se esqueça de assistir mesmo o vídeo da Mulher Maravilha que tá muito legal. Ah, e o Ricardo falou mal do Palpatine no último vídeo. E só por causa disso eu tô gravando com ele aqui, tá bom? É. Vai. Pra dar sorte pra gente, vai. Um, dois, três e... Tá louco. K-pop! K-pop? Tá chegando lá, hein? Meu Deus do céu. Para, né? O que é isso? Ainda hora Cora, mas cara é travada Não conheço Esse cara fica assim. Olha aí. Isso aí. Olha aí, Leonel. A gente vai trazer cover, hein? Ele explodiu também, né? Cara, Camila Cabelo tinha que ser brasileira. Demorei muito pra descobrir que ela não era brasileira. Olha aí. O que é isso? O que é isso? 100 bilhões de views? Meu Deus Canal de beleza O que é isso? O que é isso? Eu não vi o tema aqui Acho que eu sou explodido Caralho, essa estourou mesmo Caralho 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 Felipe Neto Pauseta Caralho Dois bilhões e oitocentos Meu amigo É visualização pra cara Parabéns meu amigo Já tá acabando o vídeo Tem muita coisa nessa porra Meu Deus Quatro bilhões Quatro bilhões Caralho Caralhou né, orgulho nesse sentido, a gente nem pausou muito, né? Eu tenho pequenas críticas pra fazer, porque tipo... Eu já vou fazer a primeira, posso fazer a primeira? Pode fazer, pode fazer. Cara, você vai montar um vídeo desse, sinceramente, você vai falar sobre quem estourou, você quer mostrar os produtores de conteúdo, por que você não deixa mais do que o milésimo de segundo o nome do cara na tela? Cara, é só tum, 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 meu Deus, velho. Eles dão muita importância pra quem não é assim do YouTube, tá ligado? Tipo o BTS, ou os caras que eles falaram aí, a Camila Cabelo, é que eu não sei se essas meninas nasceram no YouTube. Sim, mas você diz artistas de fora, né? Artista que já tem um nome, já é gravado, é tipo, o Felipe Neto nasceu no YouTube, o Whindersson nasceu no YouTube, todos os outros, assim, eles nasceram do YouTube. Você vê, sei lá, o BTS sem YouTube ou com YouTube, eles não estão aí fazendo show e o cacete. E todos eles também, porque eles não são do YouTube exatamente, eles são fora disso. Eu entendi essa crítica. Então, por que que não, sei lá, pega uns músicos? Sentir falta disso também. De repente uma... Tudo bem tê-los, claro. Tudo bem, ótimo. Só que por que não fazer um minuto a mais ali e colocar, por exemplo, um... O meu ponto é... Maiores canais de react, maiores canais de... É que são coisas em alta no momento. É, maiores canais de música, maiores canais de vlog, nem digo tanto porque já entra lá no... Em algumas outras... É, mas já tem vlog ali também. E... De repente eu senti falta aí de um... Maiores canais educacionais. E no final apareceu alguns, né? Apareceu alguns, mas tipo... O primeiro, não sei o que, a bater... Talvez sim. Mas não, tipo... Top 10 canais educacionais. Que eu acho legal. O meu problema não é ter um... Tipo, ah, os caras falaram, por exemplo, de K-pop pra caramba e tal. Tem que tirar, não é isso? Não. A questão é porque tem o K-pop, que é um fenômeno maior do que o YouTube, Entregado? E não ter alguma coisa que veio do YouTube, sabe? Então, pô, deixa o K-pop. Não tem problema. Não tem que tirar porra nenhuma daí. Mas de repente, maiores canais de música... Maiores canais de música, sei lá, de instrumentista. Que tem um monte de gente que já comprou um monte de canal de instrumentista. Mesmo beatbox, baixista, guitarrista, golonista, cantor... Que só faz vídeo pro YouTube. Ou que mesmo trabalhando por fora, se dedica ao YouTube como produtor de conteúdo. Por exemplo, a gente tem um público muito grande que gosta de rap nerd. Cara, você pega os sete minutos e tem... Poderia estar aí, realmente. Tipo, muito tempo, assim. Tem bilhões de visualizações. Acho que chega, hein? Acho que chega a bilhão de visualizações. Por que que não tem um... Os caras que fazem música? É um canal de música que nasceu do YouTube. E é produtor... A questão pra mim não é nem nascer, mas sim ser produtor de conteúdo pra plataforma. Acho legal. Então você pega uma galera que não produz pro YouTube, Porque o BTS não produz pro YouTube. Tá ligado? Porque provavelmente o clipe do BTS passa nas televisões na Coreia, no Japão, na China, sei lá. Com certeza. No mundo inteiro, cara. No mundo inteiro. Tá ligado? É que a gente é do Ocidente, então passa menos em TV, porque na TV não passa clipe, basicamente, né? É, mas tem canais ainda que passam e passa BTS. Sabe? Então, tipo... Não é feito pro YouTube. É feito pra todo carro que tem vídeo. Sim. E eles são... Eles tocam em rádio. Eles tocam... Assim, cara. Não tem como você questionar a questão... Eu tô usando BTS como exemplo, tá? Sim, é. Por favor, né? Então, por exemplo, tem aquele ASMR, sei lá, aquela porra... Sim. Por que que tem isso e não tem, como eu disse, um canal educacional? Exato. Um canal de música? Esse tipo de coisa. E não dá nem pra questionar a questão numerológica do negócio. Claro, esses são os mais assistidos, são os mais assistidos. Mas a questão aqui da nossa crítica é atópicos. Não, não. Especificamente atópicos. Pra mim não faz sentido. Tipo, o YouTube, ele faz muita coisa que não faz sentido nenhum, tá ligado? Essa é uma delas. E essa é uma delas. É um dinheiro que você investe. Então, de novo, o PewDiePie, ou o PewDiePie, sei lá como se fala. O PewDiePie é o top dos caras. Sim. Tá ligado? Eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo, porque ele nasceu no YouTube e veio do YouTube. Você vê o Felipe Neto, a mesma coisa. E o cara tem 4 bilhões de views, mano. É, meu. É tudo a mesma coisa. Tipo, eles vêm. Você pega, sei lá, mano. O... O Lil Ness. O Lil Ness. Provavelmente tem um monte de gente que vê ele no YouTube e que nem assiste o YouTube. Só vai lá pra ver o clipe dele. É, procurou no Google, apareceu ali. Ouvi a música dele, porque o cara ouviu na rádio. O cara ouviu no... Sei lá, um amigo dele passou no Spotify pra ele. Ele ouviu falar e foi procurar o clipe, tá ligado? Eu não sei, cara. O que o YouTube pensa com essas paradas, tá ligado? Legal ter o... De novo, enfatizando. Porque tem gente que não entende. Já vai começar aí. Nossa, Renato, mas você odeia a música. Não, não. Não. Enfatizando. Tudo bem ter a parada lá, o tópico de músicas mais assistidas no YouTube. Não, eu acho ótimo. Mas deveria, na nossa opinião, deveria ter canais de música, produtores de conteúdo de música mais assistidos. Você tem canal de... Inclusive, deixa aí que você concorda com a gente ou não, tá? Eu vou falar dos que eu vejo, que eu ouço. Você tem canal de beatbox... Tem aquele baixista ali na... Tá ligado? Que apareceu. Ele não é baixista. É, tecladista, isso, perdão. Mas ele não apareceu nem falando de música. Não, porque era mais humor, né? É, eu acho que estourou ralo. Não lembro. É, foi algum tópico aí, não lembro. Mas você tem canal de beatbox que tem milhares, milhões de views. Você tem canal de baixistas que tem milhões de views. E não é baixista, ah, porque eu quero metal lá. O cara nem metal toca. Ele toca funk, ele toca uns rock, uns bagulho assim. Você tem guitarristas, você tem pessoas que cantam... São os vídeos com o maior número de likes. Maior número de likes. Sim. Você tem pessoas que fazem cover. Você tem um milhão de coisas viradas à música. Por exemplo, por esse cara com o maior número de likes e não por ele virar da música, você bate o olho e você não sabe que o cara é um músico, cara. Não, você nem sabe o que ele tá fazendo ali. Sabe? Então, tipo, porra, meu. Aí você pega... Você fala dos jogos mais... Mais jogados, mas você não fala nenhum. E você não fala dos produtores de conteúdo. É, você não falou de um produtor de conteúdo. Claro, aparece lá, né? Um desses jogos fez jogo pro YouTube. Pensa, não. Isso aqui eu vou pôr pra aparecer no YouTube. Não, cara. O criador de conteúdo trabalha no YouTube, faz gerar uma parada, faz entrar dinheiro pro YouTube, porque o YouTube ganha com propaganda. O cara ganha, todo mundo ganha e não aparece o cara. É verdade. Simples assim. Aquele baixista aí, o italiano, o Dave 404, 405, não lembro. Ele apareceu? Não vi. Não apareceu. Mano, o cara fez um baixo com a placa de um milhão de inscritos. Sim, mó legal. Verdade, verdade. Legal pra caralho o vídeo e tal. Por que não apareceu aí a porra da... Pô, cara. Agora, se ele tivesse comido, ele tivesse feito um vídeo fazendo salada com a placa do YouTube, aí ia tá, porque... Não, às vezes, não. Sei lá. Eu não sei o que tem que fazer, tá ligado? Eu achei que eles progrediram no sentido de colocar os mais vistos, os mais curtidos, etc. Mas ainda faltam alguns tópicos ali pra eles acertarem e, na minha opinião, deixar o vídeo um pouquinho mais longo e dar tempo pra ler o nome do cara, velho. Sim, mano. Eles colocam coisa de música pra caralho, mas e o Kondzilla? Eu não gosto de funk, eu acho uma merda, nada disso. Mas você não pode tirar o mérito do cara, tá ligado? Cara, eu acho que ele é o canal que tem mais inscritos no Brasil. Sim. Se eu não me engano. São os maiores do mundo, né? E provavelmente ele dá muito mais visualização que todo mundo. Por que não aparece o cara? É verdade. Tipo... Sabe? Então não é porque eu não gosto que eu tenho que condenar todo mundo. É verdade. Por que não põe o cara? É verdade. Junto lá o T-Series, sei lá o nome dos caras e tal, põe a porra do Kondzilla. Provavelmente cortaram que não é monetizado, provavelmente, o canal do cara. Ou sei lá qual que é o lance. Ou talvez ele não seja produtor de conteúdo pro YouTube. Mas nenhum desses é, cara. Você me perdoa. Virada a música, nenhum é. Eu achei que minha reação seria melhor ao vídeo, mas não foi, não. Não foi, não. A gente até demorou pra trazer. A gente tinha que me colocar. Também acho. A gente demorou pra trazer porque a gente relutou um pouco. A gente pensou, putz, será? Não tem muito a ver com o nosso conteúdo. Exato. Mas algumas pessoas pediram também. A gente achou legal trazer. E deixa aí nos comentários. É sempre bom trazer opinião também. Até porque a gente, como eu disse no começo, a gente é produtor de conteúdo, a gente faz música, a gente faz análise de música. E tinha uma galera pedindo. Ah, o Mano Brown gravou rap nerd e dá uma ouvida. Era funk, na verdade. Não é rap nerd. A gente pode até talvez trazer em algum momento. É, não tem prioridade. Mas tipo, eu não vou de funk. É, não tem prioridade. E eu vou acabar deixando meu ego subir em cima do bagulho. E mesmo se não deixar, de repente, sei lá. Não vai, sei lá. Mas não é rap nerd. Talvez a gente traga, mas não tá na lista por enquanto. Porque tem muito rap nerd que a galera fala, isso aqui é rap nerd. Não é rap, cara. Perdona. Então tipo... Só que esse é bem na cara que não é. Exato. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de deixar aí sua opinião, se você concorda com a gente. Não esquece de assistir o outro vídeo e falar lá, hashtag papatine vive. E é isso aí. Exato. Siga o nosso Instagram, siga o Intergórico Café. Siga o Rodolfo, que é nosso editor fazendo trabalho excelente. Um beijo, um abraço aí. Falou!